Já tô sentindo ciúme e saudade Sei que não posso, nem claro, é verdade A gente tava só ficando Foi ficando, ficando e ficou sério demais Complicou demais O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz com a gente? Assume esse rolomente Que não existe sentimento Quem tá de fora já tá vendo o que ligou É amor, é amor, isso é amor Já tô sentindo ciúme e saudade Sei que não posso, nem claro, é verdade A gente tava só ficando Foi ficando, ficando e ficou sério demais Complicou demais O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz com a gente? Assume esse rolomente Que não existe sentimento Quem tá de fora já tá vendo o que ligou É amor, é amor, isso é amor O que é que a gente faz com a gente? Assume esse rolomente Que não existe sentimento Quem tá de fora já tá vendo o que ligou É amor, é amor, isso é amor O que é que a gente faz com a gente? Assume esse rolomente Que não existe sentimento Quem tá de fora já tá vendo o que ligou É amor, é amor, isso é amor O que é que a gente faz com a gente, Cuiabá?